Lembra? Era tanta chuva que rolou, rolou. Olha, aí sai da rua, marreco. Todas umas imagens, né? Ó, ó, o voo, né? O levantar aí do falcão. Ó, cara, tem que respeitar, as imagens da turismo é bonita, velho. É a mesma equipe de transmissão que é o organizador, né? A Vicar é a mesma equipe de transmissão da Stock Car. E...